Estou apaixonado, ela também está, já está mais quieta não está enchendo mais os pulmões para querer intimidar que é assim que ela faz para se defender a jiboia ela avisa, vai fazer junto quem quiser né isso e está pesada eu acho que ela pesa uns 3,5 kg por aí não sei acompanha aqui, vem acompanhando se quiser me dar para filmar também me dá ela aí, eu seguro e você filma o resto está ligado tem uma caixa d'água aqui aqui eu estou em volta de volta eu conheço aqui como catengueira, você conhece como é essa? é catengueira, outro chama Poderrato e essa aqui? aí já é morta calumbi tem várias árvores calumbi é essa? é pronto vamos retornar lá para lá o solzinho está bom para fazer uma filmagem boa aqui com a jiboia para me liberar a jiboia aqui eu vou eu apico tudo lembrando aqui que a jiboia é carnívoro a jiboia come carne come pinto come come teiu quando tiver na vida borrego de ovelha eu já vi ela comendo no teiu pegando o teiu e jogando para dentro é mas o teiu briga com o cascavé e e não morre viu o cascavé morde ele e ele não morre não vamos clima aqui na beira d'água vamos clima aqui na beira d'água obrigado a todos que assistem aí gente o braço de cancassão Macambira obrigado a Valdo Melo Osmário aí Guilho Apifânio Servante Mendes obrigado obrigado sempre aí para os pastinhos aí do braço de cancassão Macambira eu vou ver aqui um lugar bom aqui para filmar aqui próximo da água botar dentro da água já sai lá nada vamos para ali que tu fica na sombra que você fica vendo aí o a sombra aqui também esse pequeno poço esse barreiro não sei como é que vai o chão aí é presa tanque tanque geralmente as pessoas chamam tanque chamam presa reservatório de água para o período é de seca água é vida outro calumbi aqui não é essa outra árvore aí já veio do tanque já é a garoba pronto daí dá para filmar já tá bom tá bom ó puxa olha lá no chão ela está mais mansa eu vou ver aqui se eu consigo molhar ela com cuidado para não cair também dentro da água olha só se ela está jogada dentro da água que ela sai ela nada é é é tá um calor forte ela se sente saudável filma aí filma aí filma aí filma aí filma pronto obrigado a todos que assistem os vídeos do Brássica Sessão Macambira é as jiboelas são vivíperas vivem aí na faixa de de vinte anos de cinco a cinquenta filhotes a fêmea é maior do que o macho geralmente e respeita a natureza pode crescer até três metros a dentição dela é ágrifa quer dizer que ela tem dentição ágrifa quer dizer que ela é vai pegar a presa por sufocação por constrição ela se envolve no animal e sua arma principal é essa aí ela vai dar o bote para o dente segurar é a defesa é a defesa e não tem como se soltar todas as vezes que eu deixo as jiboas me morder ou eu vou pegar e não acredito é eu tenho que deixar ela soltar porque se eu puxar vai rasgar a pele obrigado a todos que assistem os vídeos Brássica Sessão Macambira Recomece a reconstrução sua vida é cada amanhecer os pássaros cantam a cada amanhecer Deus é o dom da vida a vida é a passageira a família onde que os amigos são raras não corre para ninguém né rapaz não corre para ninguém né rapaz é ela subiu na parede saiu e foi embora agora acho que ela fica em pézinha no canto foi embora filma aí não mexe em nada eu só nem sei se está filmando não se eu ver aqui se está filmando olha a coisa vermelha aí está aqui nossa amiga de boia ela já está apaixonada por mim já está mais calma não faça isso que eu estou fazendo eu só quero aqui esse vídeo é justamente isso para você não matar os animais vamos ver dá para ficar uma peça aqui para ver aqui a boca dela está aí a dentição ágrifa os dentes são um serrote a dentição é homodôntica os filhotes ela é vivipra né nasce aí de 50 filhotes 5 pode ir mais um pouquinho para lá aí 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 tá bom então está aqui peço que não mata as jibóias cobras e as serpendas que ela tem sua importância deixa a natureza mesmo controlar por si só né ela pode nascer aí pode ir até 3 metros dependendo do que ela vai comer ela pode crescer até mais e pode viver 20 anos pode ter 5, 50 filhotes, 60 depende tudo depende do tempo da alimentação dela são vivipras né ela não bota ovo então então obrigado sempre para assistir os vídeos de Brascação Macambira é os ventos fortes a tempestade que passa na caatinga aquelas árvores que são fixas se toram no meio e as árvores que são flexíveis ficam em pé quando a tempestade passa um dos maiores reconhecimentos de um trabalho é o sucesso do resultado obrigado sempre para assistir os vídeos de Brascação Macambira para eu poder mostrar isso aqui que ela controla o meio ambiente ela vai comer teiu, vai comer os pintinhos pode comer um franguinho também dependendo do tamanho dela mas é para ela sobreviver é a jiboia isso aqui tudo que ela faz é para se defender para intimidar para se defender tem muita força essa aqui tem quase dois metros é a jiboia constritora segunda maior do Brasil a maior é a sucuri do Brasil é a maior essas cobras constritoras que não tem veneno ela mata os animais por sufocamento agradeço mais uma vez a Val Val do Mel Val Apicutor Val que cuida das abelhas aí esses mel tão bons das melhores qualidades aí mel do Val Val Vaqueiro Sertanejo ela está mais calma agora ela está vendo que não estou fazendo mal nenhum ela vai estar acalmando aos poucos me deu umas mordidas em mim já levei ferrão de abelha ali também mas é assim para mostrar para as pessoas quem for manejar for mexer com abelha para pegar o mel para querer está com fome não vai pegar o mel dos outros que os outros estão criando vá compre o mel se conhecer alguém que cria abelha apicultor pergunte quanto é o mel mas não vai mexer com abelha para mexer com abelha tem que ter essas roupas aqui adequadas certo? e mesmo é destruir o que o outro está organizando né? aqui tem a roupa adequada aqui ó que aqui eu estou eu estou aqui assim dá para botar só a cabeça ah deu aqui a roupa adequada para mexer com abelha é essa aqui deixa eu ver como é que está o vídeo ali mostra a cobra mostra a jiboia tem 10 minutos pronto vou encerrar desliga agora não pera ai vamos encerrar aqui o vídeo vou encerrar mostrando aqui a jiboia 20 anos elas podem viver até 20 anos a fêmea é maior do que o macho geralmente ela pode ter de 50 filhotes 5 a 50 a 60 depende do que ela vai se alimentar são vivíperas sua dentição é aglifa segunda maior cobra construtora do Brasil obrigado por assistir os vídeos do Brás com a acessão Macambira desliga é aqui